Que isso, cara? Cuidado aí pra você não explodir, mano. Que vai me fuder? Ah, você não fez isso não, maluco. Vai dar bom, vai dar bom, confia. Relaxa, caralho. Calma aí, cara. Vai lá, caralho. Pega o dinheiro, porra. O dinheiro, porra. A polícia fingiu o demência ali. Deu bom, deu bom. A polícia fingiu o isso. Porra, tu é um merda, mano. É sério? Pega aí, caralho. Vai. Agora tu pega. Quem é o cara do momento? Bom, se nós não pegamos o episódio, eu quito. O cara fica com medo. Se nós iremos pegar um episódio, nós quito. Mano. Porra, mano. Cara, a polícia na tua frente tu tá demorando papo. Não, não é possível, velho. Pô, eu sei o que tá me sequestrando. Socorro. Ué, a gente vai ser preso pra caralho. Tem quatro VTR atrás da gente. Porra, não, mano. É da frente aí, porra. Fuga de quê, cara? Tô andando com essa barata aqui, velho. Fuga, porra. Fuga da onde, mano? Se eu der fuga aqui, mano. Tem roupa de mergulho, caralho. Escuta, porra. Tem, tem. Mas vamos tomar bala. Ó. Seguir nessa aqui, prendi no... Ó. Ó. Gostou, né? Ó, porra, que você acertou. Aqui é pra pouco. A gente vira assim, ó. Virei atendendo na água. Isso aqui é... Vai construção, vai construção, construção. Mas já, mano? Tá, lógico. Gostou, né? Pode jogar o carro dentro da água? Pode, né? Se foda. Não, pode ou não pode jogar o carro dentro da água? Joga? Joga, né? Sinal, o Matico também quer relíquia. Nossa. É o Bob Construtor. Joga aí, joga aí. Não, essa puga aqui já tá manjada, cara. Joga aí, pô. Vou dar código 5, hein? Aí não. Calma aí, calma aí. Tá querendo, calma. Tá querendo passar por... Código 5, hein? No meu carro aqui, caralho. Bora, caralho. Bora, caralho. Prendeu, né? Prendeu, né? Prendeu, né? Não deu nada, cara? Adiantou sim, porra. O carro ficou. Só vi a moto. Tá maluco? Meio respeito. Vai, é relíquia. Você viu, né? Tá manjada. Pra onde nós vamos? Fudeu, velho. Não, vou meter o louco, tá ligado? Já tô logo falando. Essa que eu vou lançar agora também pode dar merda. Tem energético? Né, mano. Não, não vou rodar nada, não, pô. Tem 70 anos. Rodar, tá maluco. Você não confia em mim, não, caralho. Mas é louco, é? Tô falando, começa rodando energético, tipo... Pô, tu sai do carro. Ah, é louco, cara. Nossa, cara, tu não vai pegar ninguém, cara. Por que tu quer pegar a primária? Caralho, menino. Os caras tão discutindo. O bandido é que vai estar atirando a sua cara, mano. Mano, a quantidade é por isso que vem nessa porra. Isso é uma risa de merda. E ao lembrar que você nem guardou as paradas que a gente comprou, né, mano? Puta que pariu. É a minha maior prejuízo que você fez aí, viu? Um bonitinho de bagulho. Isso eu falo que ia pegar a primária. Puta que pariu. Olha aí. Olha a fuga desse cara. Esse cara não sabe nem o que tá fazendo, mano. Não sei. Vai, mal o otário esse maluco aí, velho. E você aprendeu? Eu soube onde? O que pariu da fuga na cidade que não tem NPC, velho? Não é possível, cara. Que que NPC que ele tá falando? Caralho, esse maluco sabe o que ele tá falando, mano. Morra da fuga, doidão. Esse maluco é o pior, velho. Na moral mesmo. Cala a boca aí também, rapaz. Sabe nem o que ele tá falando, velho. Que isso, velho. Não faz não. Puta merda, velho. Na moral. O cara achou que eu ia rampar esse saco. Aí, aí chegando embora. Esse cara é muito ruim, pô. Olha, que fruga do caralho. Esse cara é muito ruim, velho. Agora ele vai rampar. O cara tá me dando no meu carro, velho. Aí. não vai dar fuga nesse cara aí não confio ó ó ó é fuga a não acredito cara ai na moral não acredito americano velho mano era a fuga de mano tentando na mente cara vou botar o mega vai 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 é muito ruim esse carro mas não é a única coisa que eu tenho para ficar falando meu carro cara cara que carro merda quando você compra essa merda só concessionária bom Que carro ruim do caralho, velho. Ai, é. S.L. Vem pro dia pito. Tem como não, isso aqui é muito ruim. Agora tem polícia pra caralho, velho. Nós tá fudido. Não, já, bolo. Sabe o que você faz? Vai pro esgoto, vai pro esgoto, mano. E vou fazer o que no esgoto? Não, vai dar fogo correndo. Correndo dá ruim de bicho, não tem como não. Aqui vai ter que ser voando mesmo. E se eu jogar o carro dentro d'água, dá ruim não? Não sei, velho. Já tive uma ideia. Vou fazer uma aqui, pode dar merda. Mas vai ser inovadora, tá ligado? Mano, já deu merda. Entenda isso. Confio. PQ, tem mais uma mesa pela primeira vez. Tá, tem até helicóptero agora. Não, é impossível isso ser pra gente. Carandinha. Claro que é. É, pô, olha lá. Não, se aquele helicóptero pra gente ali, você aceita que a gente já perdeu já. Tá maluco, tem duas viaturas. Três motos, um L. Não, o L é sacanagem. O L é brincadeira. Que isso, não pode. Mas tava aqui em cima, saiu. Não é pra gente, não. Tá liberado, tudo lhe dá. Porra, um carro desse aqui que eu tô... Tá liberado pra você tentar. Vai virar aqui que ele toca o meu papo. Beleza, cara. Confio nessa fuga. A ICRL. Se fugir o chá todo, mostra a bunda. Tô deixando os caras em choque, mano. Tô entrando na mente deles. Tô entrando na mente deles, ó. Já fiquei porra ali uma caralhada, já. Ó. Confirme, confirme. Lógico. Mano, joga essas porra dessas lokas no chão. Não dá. Fica. Caramba, fudeu. Nós vai morrer, maluco? Nossa, mãe. Fluiu. Ah, parou. Boa, cara. Ajuda nós aí. Boa, obrigado. Ajudei a gente. Vambora. Vambora, cara. Estamos aqui, cara. Estamos aqui, cara. Estamos vivos. Eu sou camarada, sou camarada. Eu perguntei as portas, cara. Caralho, mas aqui tá ruim. É o neném, não é neném. Aqui tá ruim de sair. Calma aí que a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Que maluco morto? A gente vai dar um jeito aqui de sair aqui, pô. Pode confiar. Toma essa, pô. Aí, esse é o carro que dá pra acompanhar com essa VTR bomba aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Dá pra acompanhar. Dá pra gostei. Esse é o carro compatível. Sabe o carro 10 barra 10 com a VTR? Ih, falou com o morto! Tem uma outra também, mas esse pode ser que dê ruim, tá? Cara, tô olhando o painel do carro aqui. O motor tá com 80% ainda. 86. Tá bom demais! Tá barato demais! Relaxa, confia, pai. Vai dar bom. Nós vamos fazer uma agora extraordinária. Olha a quantidade de VTR vindo atrás aí. Alô, chat? Tô falando nada hoje, mano. Acho que tá desanimador, velho. Meio da fuga. Maior resenha. No ápice desse, tá assim. Não, não quero ninguém focado, não. Quero galera interagindo, cara. Tô com vontade de cagar. Nossa, que vontade de cagar. Será que eu posso pedir pra cagar, velho? Bateu. Deu bom? Deu bom? Mano, nunca vi, mano. O cara viu e acabou de cagar. Não tem nem 10 minutos. Mano, essa aqui que eu vou lançar é inédito, rapaz. Você tem prisão de ventre, não é possível. Prisão de ventre é quem não caga, não quem caga demais, caralho. Tá errado com vontade, tá ali, merda. Falou demais. Então vai jogar na água. Ah, mano, é água. Aqui é água, velho. Não, não. Pera lá. Vai jogar na água não, mãe. Mas, gente... Sem se jogar na água, viu, vagabundo? Vai tomar no seu cu, rapaz. Não fode? Essa é nova, inovadora. Salve, gabudu. Ó, péssimo, viu. Péssimo, viu. Deixa eu conferir, né? Essa roupa de mergulho. Vai nadar. 40 minutos debaixo da água. Novidade é meu pau. Vai tomar no seu cu, rapaz. É, esse é peixe. Pra nadar tem que ser. Me respeitar. Ai, caralho. Tá bucico. Vamos, cara. Halo fuga. Aqui, ó. Vou dar dedo pra eles também nessa porra, pra descontrair. Caralho. Fupa de puta. Viu. Vasta, vasta, vasta. Ih, já deu volta. Troca aqui. Vamos... Ah, não, mano. Essa moto é muito chata, maluco. Porra, é porque tem a moto Mas eu quero ver vim, caralho Porra, respeita a minha fuguinha, porra, tá maluco Mete outra dessa, mete outra dessa Que eu vou ficar tudo É, mas aí é foda, tem uma outra aqui, tem uma outra aqui Vou meter uma outra aqui, essa aqui pode ser que Deu pior, mas vai dar bom Só não lembro onde era Deixa eu lembrar onde era Já lembrei, já lembrei Você viu que nem uma VTRV, né? Os caras ficaram em choque Os caras falaram assim Caralho, esse maluco é o bichão mesmo, né? Já saiu a GTM Só tem uma viatura e duas motos É porque alguém caiu, né? Com licença Tem código sim, liberado O cara falou, hein? Que isso, sério mesmo? Não virei pra água, não Não tem como não, mete esse louco, não Tá aqui, tá aqui, tá aqui agredindo Vou lançar uma maneira, vou lançar uma maneira Bicho Que isso, bicho Olha essa grade aí, caralho Tá tomando energético Aqui tomando energético, louco Ninguém tomando não, velho Nossa, nossa Ele vai se jogar na água Ai meu Deus Ele tá até tratando o meu psicológico Achando que eu vou ligar pelo que ele fala Ai meu Deus Vai tomando seu porra, rapaz Tá andando com essa porra aí Boa noite Boa noite Mas era isso que eu precisava Certinho Certinho O cara veio, mano A moto me gol Puta merda Toma em pé, toma em pé Furo não, fura não Toma em pé Manobra, manobra Mas aí, caralho, a moto veio Ah, que fudeu Caralho, não, ficou uma Uma ficou na água Que bom, menos um Tão me eliminando, tão me eliminando Aos pouquinho tá tomando forma Agora eu vou deixar mais uma Não furou o pneu, pode continuar, chat Não furou o pneu, continua Não tem o que fazer, caralho Não furou Ó, a gente começou com 5VTR Já tem duas Vamos ganhar no cansaço Já tem duas Deixa eu ver Deixa eu olhar o panel do carro aqui Tá bom 79% ainda Bom, bom demais Temos... Agora nós vamos lançar uma aqui Tô falando, o carro é resistente, cara É blindado essa porra E mais uma aqui que dá pra lançar Que essa aqui pode dar merda também Agora nós podemos... É foda que o carro a gente não vai eliminar Mas talvez a moto Mas eu vou arriscar Não tem duas, tem duas Tem uma fuga no esgoto que eles não passam não Ele tem um sábio O cara tá rindo de nós, velho Vocês tem uma fuga tão fudida Aí você vê O cara não consegue nem montar uma arma direito Cuidado, cuidado, cuidado Caralho Caralho O cara ficou, o carro ficou, o carro ficou O carro já ficou Oxi Isso aqui é outro bagulho Só temos a moto agora, tá? Só temos a moto Mano, só temos a moto Ela não pode pedir que a RR não? Não, porra Já todo mundo se fodeu, né? Se o cara se fodeu, ele se fodeu, porra Não lembro se é aqui, velho Se nós for naquela fuga lá de novo que nós pula Essa é a penúltima Talvez ela fique, eu tô ligado Ela fique O outro ficou Na água É, só que não é aqui o duto que eu precisava não, velho Não é aqui não Então sai, sai dessa porra Joga pra dia Sai Vou tentar derrubar isso aqui pra ver se ela vai cair Mano, se tu tomar esse carro vai ser foda Filho amor de Deus Confira Eu acho, eu acho Podia ficar na água e ir pro lado da moto, né, mano? Vamos, vamos, tá tudo em casa Vou sair aqui Vou subir, ó Vou subir aqui e vou meter aquela mesma, ó Vai, voltou, tá mal? Fodeu, vai, fodeu Aí Pô, mas tinha caído, pediu ajuda, mano Aí eu já não sei Aí eu já não tenho como fazer milagre Eu achei que os cara ia se fudendo, tá ligado? Um veio, um veio Ah, uma ficou Uma outra aqui que dá pra gente Que dá pra gente Desistir aqui Nos caras, velho Sabe aquela da construção? Tem uma que dá pra fazer Tem uma que dá pra fazer aqui, mas eu acho que não vai dar certo Não, eu posso sentar Não, meu Deus Eu acho, eu acho Acho que essa aqui não vai dar certo, não Esse cara é muito lento, velho Mas ele é resistente Mas tem um ponto Não ficou, mano Ah, não é possível Não é possível Não é possível, cara Não é possível, velho Não é possível, velho Não é possível, velho 77% de motor Nós estamos quase uma hora rodando Que abaixou 10% Cuidado Perderam, perderam Não Aí deu ruim Mas tem que correr muito Ai, fudeu Mas tem que correr muito Eu perdi, eu perdi Eu perdi Eu perdi Passa um, passa um, passa um Eu perdi Eu perdi Cadê a outra moto? Cadê a outra moto? Não, não é possível O cara veio Não, não é possível O cara veio Mentira Não, não é possível Não, não é possível Não, não é possível Salve, Gabi Não, não é possível Não, não é possível O cara vai falar Foi você que fugiu Não, eu não Tá doido Eu fugi de onde? Não fugi nada E a voz? Não, não fui eu Calma aí Não, não sou eu Não, não sou eu Tá maluco E nada a ver com isso não Ué Tchau Tchau Tchau